E aí Valendo Aproximar aqui a câmera aqui, os meninos deram o ressalto do petico aqui que eu não sei qual que é Aproximar aqui, os meninos deram o ressalto da Brava e o outro chique de dançozinho deu alta Eles se dividiram muito bem, cada um buscando uma flag No caso do petico se não me engano, Morfinite isso mesmo Um confronto bravo ali naquela alta, 4 contra 3 Mostraram 2 na defesa da Charlie Nós estamos no controle de todos os objetivos É, com 2 jogadores a menos Aquele Miranda era do time mesmo? Ah tá, e ele saiu da partida né Ele caiu ou ele saiu? Já se proveito né, desse ressalto aí Estamos perdendo o objetivo alpha O petico tá aqui na bandeira alpha Grande dificuldade pra virar Aqui tá marcando muito bem É, em busca do triple cap Alpha tá virando muito rápido O bad book aqui Tabajara O Alessandro, não deixaram virar Só sobrou o... Alessandro tá segurando o respawn É, tá o Tabajara Agora contra 3 É 4, 5, 4 Agora não A bandeira não vai ficar Mas eles conseguiram ir lá pra Charlie Aí, vamos ver aqui O Masco, vamos ver aqui O Masco, vamos ver aqui Sim, sim O Lira, o Sandman tá perguntando se tem mais alguém no grupo aqui A blip é o áudio aí Ele tá... Que ele não viu sua voz Sandman Eu falando aqui E eu falando aqui Agora Agora que eu fui ver E aí, Sandman Um abraço aí, CPIs Acompanhando Chegaram o Edrigo de Power Agora aqui na Chard Acaba Provavelmente vai conquistar a Chard Vai conseguir mais um triple cap Que fácil A Brava já foi pega também A bandeira Brava Os pessoal tem que tomar cuidado Dentro dessa flag da Charlie Porque ainda tem Aí, eu, muito bem As armas vivas que tem ali As munições no chão Ó, conseguiram dar um double cap rapidinho Mas conseguiram Mas conseguiram Eles tem que focar no segundo andar nessa Brava Essa Brava é muito importante O segundo andar Exatamente Tem a visão inteira do clube Do jogo, né? Eita, que esse menino mata muito Muito bem Bad look aí agora Liderando o placar Com 13 barra 3 E no outro lado Ali o Petit com 11 barra 6 Os dois destaquem no momento da partida Não queria falar nada Mas o Tomás tomou uma aporretada hoje minha Não queria falar Eu juro que eu não ia falar Eu juro que eu não ia falar É o Bacassi! 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 Amanhã eu quero ver Fala pra ele olhar bem a minha câmera Que tem câmera de eliminação agora E eu vou fazer T-Bag nele O Bacassi! Tá bom! . O Vivo é incêndio, cara Tem o Bacassi! . tem um placar aí de 61 a 28 disparando já no placar né aí não tem nada nada definido ainda tem muito jogo pela frente e a diferença é mínima de tickets ainda a briga tá nessa brava a vantagem ainda não é muito grande não e será que o rapaz que caiu ele não conseguiu voltar para a partida eu entrei no grupo antes da conversar pessoal passar um pouco das regras lá ele aquele aquela hora ele já tava com o problema de conexão já eu fui conseguir conectar mas pelo jeito ele já que ele caiu de novo e e agora não voltou não e ajudava os dois a menos joguei com dois a menos é o meu time jogou no caso é difícil mas a gente vai morar agora consegue agora o time do ele é Lira vai trocar a regra a próxima fase vai ter a Nanda aí a disposição vai ser a carta Coringa do jogo e tiver com dois jogadores a menos eu vou afundar de vez o time a gente pode deixar a Nanda aí vai ser o Coringa Coringa da do que é super divertido e agora o time do Thomas e consegue conquistar um novo novo cap manteve ele fez agora Charles tá caindo apenas Alessandro que agora tá tentando defender fazer e eu vou encontrar dois aqui na bandeira e agora o Alexandre 3 agora excelente 4 agora agora deu respalto o Pedro mas ele morreu aí vai perder a Charlie aí vai perder a Charlie vai perder a Charlie virar a Alfa também tá sendo contestada aqui e tá pintando o triple cap não abraço não a Alfa já tá sendo contida já e agora aí o bad look batando até o weather e cada gol o próprio parceiro do time E aí o Alessandro não desiste né da bandeira Charlie que ele vem mesmo com a bandeira sozinho e ele tá fazendo um papel excelente aí que de respaldo até ele evita o confronto para servir de respaldo que tá acontecendo agora agora o rapazinho lá não pode ir para o confronto se ele for ele conseguiu segurar ali sozinho mandou no peito o camarão chegando aqui na Charlie agora eu vou bater de frente aí agora que o Thiago Felipe é nada filho pelo amor de deus a bandeira alfa tá caindo né Opa Alessandro agora chega aqui na paulada em cima do que de porra a bandeira alfa eu tô vendo aqui a câmera do Tabajara que entrou na bandeira bravo né o placarico agora com praticamente do dobro dos pontos e gostar de ficar difícil situação aí do time do time do Leo Lira é 76 76 tipo de graça não me engano aí eu tava pegando sensação legal já E aí o cara foi triple cap do time do Eder o time do Eder que já vem de uma derrota na primeira partida isso vai ajudar muito do Eder foi 2 a 0 então pro Hellfighter o time do Eder que é o time do sétimo era a legião ele vem de uma derrota já na primeira partida sabia que uma hora você ia conseguir me dar o placar não foi, Freikorps ai vocês são tudo errados é que eu tenho toda anotada no site lá entra no site lá e olha tudo Hellfighter, eles jogaram com Hellfighter Freikorps, quem jogou foi o Bastard perdeu os Bastard, perdeu por eles só tem os placares porque eu te mando par de chorar agora procurando mais um triple cap que isso virando o time do Eder também conseguiu mais um triple cap que isso que isso pelo jeito não vai conseguir, tá chegando 3 aqui agora, 2 aqui na Brava Apenas Morfinate aqui no terceiro andar aqui protegendo ela não vai conseguir segurar a Brava não ele joga pelo Freikorps time do Road Killer nosso camarada o Miranda conseguiu entrar aí no final da partida eu sei eu sei eu sei é corpo de galinha o significado ao Petrus do Freikorps também entendeu? é o significado o Orange Killer sabe disso continua com o triple cap e o time do Eder agora chegando já no final da primeira partida provavelmente aí já agora é praticamente quase impossível precisa de um milagre e o time do o time do Leo Lira pra virar esse jogo pessoal não dá tempo não não dá tempo eu quero virar a bandeira alta só pra bandeira alta só um milagre mesmo aí tem que matar o triple cap constante aí vai para finalizar a partida agora final da primeira partida agora vamos para o deserto de Sinai quem ganhou essa partida aí? o time do Eder Eder, primeira legião então exato aí o pelotão do destaque mesmo perdendo a primeira partida ainda continua ainda fica o pelotão do destaque aí exato que legal ficou uma graça aí o Bad Luke aí representando o time exato Bad Luke aí representando o time aí do do Leo Lira né com 30 30 barra 13 e destaque do outro lado vamos mandar o time do Eder o Petico 23 barra 13 tá valendo hein nessa bem misturada já começa praticamente junto na Alpha a Alpha e brava eles nasceram tudo misturado que desespero pessoal mas que respawn foi esse pessoal nessa Alpha a Alpha e a Alpha não pegaram a Alpha não pegaram a Alpha não pegaram a Alpha agora que o Simão entrou na área do Flag oh meu Deus do céu gente oh meu Deus do céu gente dominação gente tem que ficar dentro da bandeira o que deve ter acontecido alguém combinou a flag pra pegar e essa pessoa foi nasceu em outro local nasceu e aí eles se bagunçam aí tem que ter o papel do líder cadê o líder que fala vai pra bandeira mais próxima ó o Triple Cap aqui rapidinho porque eles já estão recuperando a bandeira Charlie sobrou o Miranda aqui na bandeira Charlie hein ele tem que ser incisivo agora porque o Triple Cap tá virando de novo a Alpha tá caindo a Alpha tá caindo então vai minimizar conseguiu aqui o Badluck chegou a bandeira Alpha o Badluck joga muito bem de médico ele joga muito bem se posiciona legal demais olha planqueando mas ó Triple Cap vai sair aqui agora aqui Petito e Helios Helios isso aí não consegue segurar nenhuma bandeira é isso aí porque é pro time do Eder time do Eder agora que tá apresentado pelo azul pela cor azul né mudou a cor aí agora eu tô tentando entender porque eles estão em muitos naquela Charlie cara se eles sim dois pelotões um em cada bandeira e mesmo assim eles não estão conseguindo o fluxo todo tá na Charlie ao invés deles se espalharem e tentar ir pra Alpha em grupo eles tentam jogar individual isso tá aparecendo individual mesmo eu tô vendo o Alessandro foi sozinho aqui pra bandeira Alpha tem duas pessoas na bandeira Alpha defendendo e o pelotão dele tá todo vivo agora que o Miranda morreu não tem ninguém pra dar respawn não tem ninguém pra ajudar não tem ninguém pra fazer nada tá fazendo morreu nossa o Triple Cap tá mantendo constante eles estão sem pegar bandeira vamos colocar aí mais de 50 segundos aí infelizmente tá perdido o time do Léo Lira são muito perdidos mesmo já tá pegando aqui eu tinha que já tava pegando a Alpha aqui agora também tava garantindo mais um Triple Cap pra finalizar logo a partida CPI abate primeira vez que eu te vejo aqui no meu na minha posição manda um beijo no CPI abate um beijo pra você lindo pronto o que vocês não pedem que eu não faço tá vendo então lá abre a minha câmera provavelmente vai conseguir mais um Triple Cap o time do Aether tá jogando muito bem tá defendendo bem a Bravo tá chegando forte na charge e a Alpha que também sempre tem uns dois três defendendo aqui então mais um Triple Cap aí 99 agora 8 é Lira possivelmente aí vamos ter o pior placar o pior placar mesmo o time do Léo o time do Léo também já vem da primeira já vem de uma derrota são os dois times que estão jogando hoje já vieram de derrota já na primeira na primeira fase olha o volume de jogo eles se espalharam aqui o camarão veio pegar a bandeira Brava primeiro 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 Double Cap primeiro Double Cap deles como diz meu querido CPI abate Double Cap Oh de novo esse papo aí por isso que eu não falei isso nem caí nessa piadinha ouvi ontem tipo não sei o que aí foi o outro Tentando me enganar Double Cap agora para o time do Eder eles estão conseguindo aqui virar a bandeira Charlie vamos ver se vai levar mesmo uma pessoa que jogou um esporte para dentro não sei se é muito uma boa jogar de sniper dentro de uma flag onde que tem que ruxar onde que poderia estar na defesa longe está ajudando isso é muito bom chegando aqui agora também aqui na Charlie aqui mas eles já foram aqui para a bandeira brava também tem 3 contra 1 na bandeira brava que só sobrou o Daniel o Daniel o recruta foi lá e dá um jeito não deu já levou uma uma facada já do tocar aqui a briga aqui agora está na bandeira alfa já está down mas ele causou um problema para mim causou intriga aqui morfina 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 é morfina né o nome dele isso barra barra 7 está flanqueando no limite do mapa para não trombar no caso do perigo também ele trombou agora Daniel Brasil amigo meu jogou aí joga pra caralho também amigo do da F4 fazendo parte agora do CPI vai sair o triple cap de novo não tem o que fazer né agora eles estão com dois jogadores a menos né quem que caiu foi o Miranda que caiu foi né isso o Miranda caiu do novo eu de novo 153 a 28 agora é uma diferença enorme do placar tentando pegar a charge aqui para tentar parar com esse triple cap mas fica difícil com dois jogadores a menos o time do Edrin atacando muito bem defendendo muito bem também só sobrou o Tabajara aqui para o time da Ressal e vai mais para um triple cap novamente aqui o time do Edrin eles chegaram em peso na bandeira bravo né levar a bandeira bravo o Tabajara continuou aqui firme e forte aqui na bandeira Charlie não morreu jogando de sniper camperando jogadores ao menos o famoso boneco cadê o LeBacan que nem entrou para mim dar boa noite LeBacan eu chamei ele para a transmissão hoje não achei ele online será que ele ficou magoado comigo que eu chamei ele de camper não né campeirando na cara larga não resisti é mas infelizmente nesse modo de jogo aqui a campeiragem ajuda ajudem muito respawn e ver os inimigos avançando dentro de uma flag ajudem muito tem que fazer a lição de casa certinho eles conseguiram até segurar um pouquinho o o double cap mas não vai ter muito o que fazer não é o time do Léo vai ter que conquistar as três bandeiras procurar um triple cap também e tentar segurar elas que é muito difícil até então na aula não tem ninguém de diferença de placar é muito difícil eles tomam uma bandeira e não conseguem mandar um pelotão só para tomar outra aí todo mundo todo mundo joga sozinho é meio estranho boa noite um beijo beijo ó o objetivo Charlie ó o double cap agora para eles mas já estão perdendo a alfa porque não tem ninguém defendendo exatamente o time pega a bandeira e logo segue para a segunda né não tem não fica ninguém não tem um posicionamento de defesa o Miranda conseguiu voltar ainda para o jogo boa noite The Shark o Dasso está no chat aí pessoal deixa o Dasso só no chat por favor boa noite o time do Lambarinho Atômicos Sardinhas Atômicas eles estão eles estão esboçando uma recuperação muito tarde agora com esses double caps no final hein pena exatamente o time do Edra já começa a chegar com peso na Charlie com mais de seis jogadores provavelmente a Alfa vai cair também tem quatro contra um vai cair também vai cair vai cair e agora vai acabar a partida agora para o time do Edra obviamente vai finalizar agora a partida e a Bravo caindo lá mas não sei se vai dar tempo não vai conseguir virar a bandeira Brava a tempo três segundos agora dois cento e noventa e oito a cinquenta olha não virou o Tick agora nem milagre salva eles é três segundos vai acabar e acabou com duzentos e cinquenta e um Tick é infelizmente boa partida o time do Edra consegue sua primeira vitória no campeonato consegue garantir aí três pontos amanhã tem mais amanhã tem mais um jogo às dez horas da noite o último jogo da da segunda fase são sete são sete rodadas aí e amanhã tem mais uma partida hein galera sete rodadas vamos de olho aí total oito amanhã é o time do nome feio eu não vou falar de novo olha os Freikorps é Obrigado.